Olá galera do Tube Master falando aqui, estamos aqui hoje para comentar um vídeo do Resident Evil 4 HD que eu disse no começo da série, no damage Olha só o trailer cara, olha o trailer do castelo, olha o trailer da parte do castelo, olha as texturas, olha a diferença como tá mano Olha a parte dos lobos, mano, tá demais velho, eu quero muito jogar esse jogo assim mano, com a textura, com essa textura Olha, se liga, se liga nessa parte, ele usou fotos reais de lugares do mundo, como eu já mostrei para vocês no vídeo que vai ter na descrição Olha só, mano tá sensacional cara, o cara fez um trabalho fenomenal de textura velho, ele mudou até 3D, ele é um 3D modder cara Olha as status, olha lá, ele mudou um pouco, tá vendo, ele mudou um pouco, vocês vão entender melhor na próxima agora Que vai ser essa estátua aí, olha só como é diferente, ele não mudou só a textura, ele mudou o gráfico, ficou demais cara Ficou sensacional, mano tá ficando incrível cara Isso é que é um remake cara, olha só Ele consertou a luz também, ele tá falando Olha, mano Qual a diferença, a diferença é muita cara, a diferença é demais velho Isso sim é o que as empresas deviam fazer na hora de remasterizar um jogo velho Não é só aumentar a resolução e aumentar a textura um pouquinho, olha os escritos É, eu tiro o chapéu para esse cara, sério Olha só, ele mudou um pouco o 3D também, tá vendo, ficou algumas coisas 3D Olha essa porta, ele colocou profundidade velho, olha só, se liga, profundidade ali Olha essa cortina, o cara é fera, o cara é muito fera, o jogo vai ficar muito bonito cara Olha essas rochas Mano, sensacional, eu não tenho nem como falar nada, a diferença é muito, é muito grande a diferença Olha só a qualidade da textura Nas rachaduras aí, que tá quente Olha os quadros, que interessante Olha que interessante, muito legal, ele usou o quadro original cara Com algumas alterações apenas Olha só, vai ser lançado no dia 31 de março, ou seja, no final desse mês né E com certeza eu vou baixar para o Resident Evil 4 Por favor, acesse o site dele, curta Curta, compartilha cara Esse vídeo, mano, esse cara merece ter o seu trabalho divulgado velho Ele merece até que a Capcom entre em contato com ele Mano, já pensou que a Capcom entre em contato com ele, endorse ele E manda um patch oficial por Resident Evil 4 HD, mano Nossa, esse é demais, cara Esse é demais, porque essa textura aqui tá muito boa É muito boa, cara, é muito boa mesmo Então por favor, acesse o site da descrição aí Que é re4hd.com É esse o site dele Lá vai estar todas as fotos Nossa, é muito interessante, cara É muito legal mesmo Eu vou até mostrar para vocês então aqui Ok, comecei a gravar aqui, ó Então re4hd.com Vamos dar uma olhada no site dele Olha, it's time to go home Para ir para casa Antes, depois Isso aqui é sobre o que? É, porque isso aqui com certeza não é gráfico do Resident Evil, né mano Enfim Olha, aqui estão todas as imagens, cara Do projeto dele Que já é um projeto da parte rural Da parte da ilha, tá ligado? Ele vai lançar em 3 partes Ele já lançou a da vila Que eu tô usando já A do castelo Que ele vai lançar de 81 E a da ilha Olha só da ilha Mano É sem palavras, cara É sem palavras Olha só Vamos ver um pouco Umas imagens aqui Olha os remédios Olha aqui Que da hora Os remédios todos com HD, mano Tudo dá para ler Olha a diferença, cara É engraçado É que parece que ele Olha só esse radinho, velho Esse radinho aqui Olha que sensacional, velho Não É sensacional, cara Pessoal, dê uma olhada nesse site Dê uma olhada Vale muito a pena, cara Se você quiser doar para o cara Não sei se você consegue doar, né Mano Eu vou pensar seriamente Em doar Porque, mano Esse é um trabalho feito por fã Que eu nunca vi melhor, velho Eu nunca vi melhor É... como vou dizer Ele é fiel ao original, cara É sensacional, cara Agora aqui, ó Eu quero mostrar para vocês isso O sumário de progresso Olha só Eu vou aumentar um pouquinho Para vocês conseguirem ver Calma aí, nem tanto Beleza, se assim está bom Olha aqui A parte da vila Primeira parte Está vendo? Completo Está ficando completo Tudo completo já Olha lá O castelo O castelo já está com o completo Só faltam algumas partes Está vendo? E progresso As minas Está em progresso A caverna do novo estador Não, isso já está completa A mina E as minas subterrâneas Estão em progresso Outdoor Área Ofere into the lion Aquela parte lá do Que nós temos que dar oferenda Para o leão Para o leão Leão, não, né Vocês lembram, né, mano A parte do, sei lá, gigante A torre da morte Aquela torre lá Enfim Salazar Boss room Boss room, né Está tudo em progresso Essas partes Só que ele até Entre no de janeiro De março Ele já vai terminar, né Provavelmente Já que ele vai liberar Para download Provavelmente já está liberado Ele não colocou aqui, né Provavelmente já está completado E aqui está a ilha A ilha está Tudo em progresso E tem coisas pendentes ainda Entendeu? E ele está avançando Está avançando, cara Então, cara Eu sei que você Não é um brasileiro, né Mas se você fosse Nossa, parabéns Congratulations It's very, very good E eu tentando falar em inglês Deixando que eu não falo merda nenhuma Enfim Só um pouquinho Então É isso aí, galera Eu estou falando aqui Porque, mano Eu gostei muito, velho Eu gostei muito mesmo E se vocês têm o Re4 HD O Ultimate HD Vale muito a pena Baixar essas texturas Elas são grandes Não são pequenas Mas vale a pena baixar Vocês viram Com a qualidade, né A qualidade do vídeo E pessoal Antes de eu ir Também Também assistam esse vídeo Que eu também falo Sobre isso Sobre alguns lugares Que ele pegou As texturas do jogo Olha lá Aqui É o lugar original Dessa porta Entendeu? É a mesma porta Olha só Mano Eu não vou nem ficar Entrando muito em detalhes Mas dá para ver Da fechadura Que é a mesma porta Pelos parafusos E etc Então, cara Vê esse vídeo também Ele está aí agora Clique na tela Ou na descrição do vídeo Então é isso O Beleza falou E é nós Até mais